Sempre fui muito pobre, meu pai é de uma origem nobre, minha mãe é de uma origem muito pobre. Eu também não tiro nada, mas você fez essas coisas tinha que correr atrás. Eu comecei a trabalhar com 10 anos, ano pinto. Então, aí quer dizer, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Eu com 15 anos já era registrada. Viu já? Com 16 anos. Com 18 anos eu já era gerente de loja. Neguinho tá começando a trabalhar agora com 18. Você fala assim, esses aniversários que essas meninas têm, a gente não teve nem a metade. Eu tava pensando na peça de 15 anos. Eu tinha aquele bolinho com aquele brigadeiro de leite moça jogado por cima e granuladinho. E uma velhinha branca cantando parabéns com tubaína. Bipê? Eu não sei o que é bipê. Não é gema. A gente que nasceu na terra. Só que eu falo que... Quem tá ajudando? Ajuda, ajuda pra engrossar essas pernas aí, filha. Ajuda. Ué, son. Ué? Não é você o homem jovem que faz e acontece? Quem, velhão? Que aguenta não sei quantos. Quantos tempos vocês são de diferença? De idade? Dez anos. Dez anos de diferença, não esquece. Juntos nós estamos há 23 anos. Entre namoro e casamento. Mais tempo do que com a mãe dele, né, Dolores? Mais. Muito mais. Obrigado. Beleza.